Fala galera, estamos de volta com mais um BM nos Cômodos, nessa quarta-feira linda, obrigado a todo mundo que está acompanhando o canal aí, vendo o vinho, mas está lindo demais, vai ter muita coisa bacana, muita coisa legal. Gosto sempre de avisar, mas porque eu sei isso depois. Quem quiser participar junto comigo aqui, só procurar o Filipe no Instagram, Filipe Bernardes, ou entre em contato comigo no meu Instagram, zetbess, z-e-t-t-i-p-s-s. Vamos bater um papo, vamos marcar, a gente gravar aqui, vai ser lindo participar junto com você, você que canta, gosta de música, gosta de tocar, enfim, vai ser um prazer enorme de bater um papo aqui. Então, se bora hoje de Charles D'Aul Jr., quem gosta dessa música, todo mundo conhece, espero que todo mundo possa cantar comigo, valeu! Ainda bem que eu trouxe essa praia, meu guarda-chão, eu venho a ter que tarde, não tenho a banqueteira, já se foi daquele tempo, caladeira e não, já se foi aqui no tempo, caladeira e não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da Tumbalaia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da Tumbalaia, não. E deixe-me ver, deixe-me ficar, deixe-me estar como está. E deixe-me ver, deixe-me ficar, deixe-me estar como está. Meu Deus me detetive, por seu pato tanto amigo, ela vive na hora, a esperança ainda fica. Então, fita na quina, vai pegar na gata, mas se eu não falar hoje, talvez nunca vende a mais. Um dia passará assistendo, pessoas arredoram o caminho inteiro. Um dia passará assistendo, pessoas arredoras do caminho inteiro. Um dia passará assistendo, pessoas arredoras do caminho inteiro. Mas eu não sou quem sabe cantar. Deixe-me ver, deixe-me ficar, deixe-me estar como está. Mais uma vez, deixe-me ver, deixe-me ficar, deixe-me estar como está. Deixe-me ver, deixe-me ver, deixe-me ficar, deixe-me estar como está. As flores são bonitas, nunca é nunca do mundo. Muita gente transforma, mas não tem poder do mundo. Obrigado, galera. Quarta-feira tem mais. Tamo junto. Beijo. 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 Beijo.